Nas paralelas, o vice-campeão olímpico no individual geral e nesse aparelho, nas paralelas. Pois é, e que tem nada mais nada menos do que muita dificuldade nessa prova. Começou bem, ali boa execução, giro gigante com uma pirueta. Mais um giro gigante e um duplo mortal grupado chegando ao apoio braquial. Aí um Stuttke e um duplo mortal do apoio braquial ao apoio braquial. Muita dificuldade do vice-campeão olímpico. E aí saída em Tsukahara, um dos poucos que faz essa saída no mundo. Mais uma falha de execução no final, né? Ele arriscou, arriscou muito o Nigu.